Olá, está tudo? Tudo! O que é que eu tenho hoje para vos mostrar? Ora, isto não é novidade nenhuma, mas é, e deixo isto agora bem claro, produtinho patrocinado. Um dos meus parceiros é a Born Pretty. E a Born Pretty disse-me mais uma vez, é pá, escolhe então aí umas coisinhas. E eu escolhi para testar o látex líquido dos nossos amigos. Toda a gente gosta de fazer badalhoquice nas unhas, aquelas neilardes que fazem muita sujidade, nomeadamente a porcaria dos esponjados, que aquilo é uma esquaganza, uma pessoa parece a Lorde, mas em vez de só preto é a unha de todas as cores e mais algumas que fica. As unhas não, a unha é a parte que nós queremos, estou a falar é a mão toda, é tudo berrado até aqui acima, depois são 3 kg de 3 litros, ai, ai, as medidas de massa da bebé são trocadas. São pá aí os 3 litros da cetona para tirar aquela bosta toda, portanto nós sabemos bem que dá jeito uma barreira líquida como esta. Depois do liquid palisade, foi a primeira coisinha a aparecer, houve uma data de produtos no mercado, uns melhores, outros piores, e eu experimentei alguns, mas eu tenho um problema, é que sou alérgica ao látex. Descobri isto agora recentemente e pronto, uma pessoa que fica velha, fica com alergias, e eu que, isto é uma vergonha, eu é que mando no meu corpo e ele é que quer mandar a mim, uma miséria. E então tive algumas reações com algumas comissões e o pior é que os latexinhos é um cheiro a mis de gato, senhoras, parece que veio um gato, um gato não capado, e mijou abundantemente em todos os recantes das cutículas. E eu, que sou muito cheireta, esses cheiros incomodam-me por demais. Então mandei vir isto só naquela. Olá, eu vou aqui experimentar, ele é cor de rosinha, não sei exatamente qual é a marca, é a marca Chinchonchã, ou não pá, lamento, mas o meu mandarim anda um bocado destreinado. Não tenho aqui mais nenhuma indicação, sei que isto há de várias cores e eu escolhi este cor de rosazinho. Vamos lá ver então o que é que se passa. Primeiro que tudo, ele não tem cheiro. Ele tem este aspecto de danoninho e cheiro realmente não tem. Estou a cheirar novamente. Cheira ligeiramente aqui. Talvez a produtos higiênicos, cheira um bocadinho a pensos higiênicos, vá. Mas no bom sentido, não é dos já usados. É daqueles pensos higiênicos, pronto, que acabadinhos saem do pacote. Do pacote? Dos pensos. E então, o que é que eu vou fazer? Vou chegar aqui e vou pintar à volta desta unhita. Conselho que eu vos dou, com os latexes líquidos, que vocês ponham aqui à volta do não sei o quê. Não ponham uma camada fininha. Eu não sei se isto está a coisa... Bom, não ponham uma camada fininha. Tentem não apanhar a unha, porque ele também colado à unha não dá grande jeito. Depois, quando vocês o arrancarem, tudo aquilo que ficou em cima dele, vem atrás e fica clareiras na unha e nós não queremos. Mas ponham uma camadinha grossa, porque se ela for fininha, ela vai partindo à medida que vocês arrancam isto. Portanto, aqui a percepção inicial é que cheiro não tem, a textura é fluida, ela aplica-se com facilidade, até facilidade demais. Eu preferia que fosse um bocadinho só mais grosso, porque assim tive de estar a empapar disto. E agora, vamos ver quanto tempo é que isto demora a secar. Epá, eu não queria que vocês ficassem aqui paradas a olhar para isto, mas... Esperem lá... Será que eu consigo fazer isto? Devia ter pensado nisto antes. Ia pôr aqui um cronometrozinho, mas não sei. Como é que eu tenho aqui? Deixa-me ver, eu mudei de telemóvel. E não sei. Aqui... Relógio. Cronómetro. Vamos então... Iniciar. Vou dar aqui umas cacadelas. Vou falar muito devagar, porque tenho a intenção de acelerar muito o vídeo nesta parte. Será que vai ficar um som muito ridículo? Em breve, saberei. Já para mim, vou-me arrepender desta ilana. Ha, ha, ha. Olá, olá. Pai 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 Aventa, bolas. Bom, passaram-se 10 minutos e eu não apeteço para mais. Secou, secou, não secou, secasse. Acho que já dá para perceber que em termos de secagem isto não é exatamente uma coisa fabulosa. Vidas. Mas vamos à mesma tentar, isto devia estar tudo transparente e não está. Ainda está rosado. Reparem que eu aqui experimentei nesta unha por uma camada só fininha, porque esta demorou 10 minutos e mesmo assim não está seca. Pus aqui uma camada fininha só naquela de ver qual era. Mas isto, epá, a mim não mexer. Vamos então fazer aquela maior badalhocagem que existe no mundo da nail art, tirando o water marble que eu isso, peço imensa desculpa, mas não contem comigo. Não contem comigo porque realmente isso é doloroso. Mas é o esponjado. Vamos então tentar fazer um esponjado e ver a nojeira que isto, coisa e tal. Já tinha preparado aqui, fui-vos mostrando durante aquele longo período de espera. Vou usar aqui uns vernizes das maltos da Kelly, que eu sinceramente, é verniz para carimbo e carimbam bem, mas se esponjarem então nem vos conto nada, são perfeitos. Tem uma pigmentação soberba e fazem um lindíssimo esponjado. Tanto é que eu estou aqui a usá-los por cima de um verniz bem escurão, que também é da Born Pretty. Um flocado duocromático, coisa, whatever, muito engraçado. E vamos lá então ver como é que é, como é que deixa de ser. Isto o interesse não é fazer aqui um esponjado lindo, isto não é uma aula de esponjado É sim um vídeo para ver se a porcaria do vinil funcionou, do latex, vinil, latex, whatever Se funciona ou não Mas já está a vir agarrado com isto, não está seco Surprise, surprise Mas está, imagina que está E agora por cima do esponjado aproveito e faço aqui o pleno Eles também me mandaram aqui o verniz deles para carimbo Eu escolhi o azul Vamos lá ver se isto carimbo ou não Vamos lá ver se isto carimbo ou não, para isso precisava de uma placa Bom, a organização da Bebev Aqui escolheram o Mocalhas Pode ser esta Tem bastante para onde entrar o material Vamos aqui ver se isto sim senhor ou não senhor Carimbo ou não Vamos aqui usar o meu carimbinho, não vai, estou apaixonada Metal, tão lindo, com uma tampinha para proteger a tola É do AliExpress, para o caso de querem saber, é do Ali Já vou pôr aqui um bocadinho mais de coisa, que ele não é muito pigmentado Vejo, estou habituada a coisas um bocadinho mais, coisa e tal Vamos ver Ah, mas apanha bem E agora vamos aqui pôr aleatoriamente Sim, ele carimba e em cima de cores escuras Olá, bá lá, hã bebês Deixem-me só aqui baixar-me a velhota, toda ela está Para apanhar aqui um coisitão Um rolinho De fita cola para limpar É o carimbão Vamos lá aqui apanhar outra vez o material Hã? É o carimbão Chegamos aqui e Carimbamos E agora Vamos ver se isto sai ou não Ai agora é que é o momento Agora é que é o momento da verdade Deve ser verdade Mas já já nem vejo Onde é que está o látex Mas vamos tentar a mesma Encontrar a coisa Ó Vamos aqui Há quem tira isto com uma pinça Reparem como eu sou pouco profissional E Será que sei? Que Vamos lá à pinça então Ó pá, só para me darem trabalho Isto não, isto é tão pequenhento Ó, parece pastilha elástica Bom Saiu Mas realmente isto precisava ter secado Mais sequinho Coisa que Mais de 10 minutos para ele secar Peço desculpa Neste tempo Tinha tido tempo Sei lá o quê Já tinha ele limpo Com os tais 30 litros da setor Nesta pecaria Ó Sai bem? Não, nem por isso Porque ainda está a molhar Ele realmente Ele sai Ah, ele é bem coisinho Mas parece uma pastilha elástica Ai ai Bom Moral da história Funciona? Funciona Vocês ficam em velhas À espera que isto Que seque Coisa e tal Bom, vidas E no entanto Eu não fiz uma carimbada perfeita Porque estava com pressa Mas reparem que ele Sobre cores escuras E sobre cores claras Sobre ambas as cores Ele carimba decentemente Tem cobertura Tem pigmentação Pronto Do mal do menos No meio destes dois produtos Salva-se um Salva-se um Pronto Já não é tudo mal Portanto Este Thumbs up E este Médio Vá Portanto Bebês Ide E tirai Das vossas próprias Conclusões Beijinhos Beijinhos